Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de Atratividade e Seleção. Nesta unidade, aprenderemos sobre o processo de recrutamento e seleção, conceitos básicos. Analisaremos os fatores que antecedem o planejamento de recrutamento e seleção. Reconheceremos o subsistema de provisão. Compreenderemos a estrutura da empresa, sua missão, sua visão e seus valores. Diferenciaremos os mercados de trabalho e de recursos humanos. Entenderemos o papel da cultura organizacional e sua complexidade. Discutiremos os conceitos de recrutamento e seleção de pessoal, os tipos e as etapas do processo. Observaremos a importância do planejamento estratégico de recursos humanos. Diagnosticaremos as causas e os índices de rotatividade e absenteísmo nas organizações. Entenderemos como se define o perfil de cargos por competências. Conheceremos as fontes de recrutamento e a importância de cada uma delas. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine todos os aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos, como você já pôde perceber. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!